E aí galera, beleza? Então vamos hoje para a segunda parte do vídeo de aparelhamento, né? E sem mais delongas, vamos lá! Então a gente vai continuar falando sobre aparelhamentos, e a gente vai começar exatamente com a brincadeira que a gente fez no final da aula passada, né? Quem não lembra, a Terra-média é o do Senhor dos Anéis, então a história é a seguinte, basicamente, os hobbits estão fazendo um casamento, e esse casamento tem que ser 50 casais simultâneos. E aí eles chamam o Gandalf para ajudar, e o Gandalf pede para o Senhor do Senhor, Mary Pippin, para poder pegar as informações. Aí ele observa, a parte que é mais importante é essa, né? que 62 damas não querem casar com 92 cavaleiros, e aí o Gandalf disse que não vai conseguir organizar os 150 casamentos. E aí as perguntas é por que Gandalf já sabe que não vai dar, e pensando em graça como é que a gente pode representar a situação, e quais as condições são necessárias o suficiente para organizar N casamentos. Observe que nesse, aqui eu faço para N, mas nesse caso do jogo especial é 150, né? Bom, então primeiro, por que Gandalf sabe que não vai funcionar? Antes de falar isso, eu vou falar sobre como é que a gente pode representar, então basicamente o que a gente faz, é, então aqui vai ser, de um lado vai ser as damas, de outro os cavaleiros, eles estão graças para a partida. Então, o que eu estou querendo, e o que eu estou querendo é exatamente um emparelhamento, né? Cada um daqui se ligar a cada um daqui, certo? E quando eu digo N, casamentos, quer dizer que esse lado aqui sendo tamanho N, então eu vou ter um emparelhamento de tamanho N. E, então por que que a gente já sabe que não vai conseguir montar os casamentos? A gente tem 150, N é igual a 150, e aí a gente sabe que, olhando aqui para as damas, a gente sabe que tem um conjunto de damas aqui, esse conjunto, ele tem 62 damas, e aí se a gente olhar, se a gente definir como a vizinhança, como sendo os interesses, né? Então, aqui, esses aqui, que vão ser 150 menos 62, isso aqui é igual a 58, né? Então, a gente sabe que esse aqui vai ter 58 cavalheiros, e aqui 62 damas. E aí a gente sabe, então, que... Desculpa, que é que interessa, né? São os cavalheiros que interessam ela. Eu tenho 60, é... Quantos que não interessa? É 92... 58, 150, 92, 58... Então, o que interessa? Então, a gente sabe que para esse conjunto aqui, não vai funcionar, né? Porque eu não vou conseguir fazer um casamento, uma a uma aqui. Porque, basicamente, vai faltar cavalheiros, que essas damas estão interessadas, tá? Então, a pergunta é, qual é a condição necessária, né? Claramente que se eu tenho um emparelhamento, eu tenho que ter... Lembrem que N de S é a vizinhança de S, né? Que são os vizinhos de S. Então, certamente, para qualquer conjunto desse que eu pegar, para eu conseguir fazer um emparelhamento, eu tenho que ter... Uma vizinhança maior, ou igual, do que ele, né? Então, certamente, a minha vizinhança tem que ser maior, porque senão não caberia... É... Todo mundo aqui dentro. Tá? Então, essa é a condição necessária. E Hall, que é um dos nossos objetivos hoje, provou que essa é a necessária e suficiente. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer agora é provar o terreno de Hall. Observação, então, a gente está falando sobre emparelhamento em gráfico bipartido, né? Casamento pode ser, quando a gente pensa em casamento, aqui a gente está pensando em pessoas, mas casamento pode ser de peças, de objetos, de configurações de alocação, né? Vamos dizer assim. Então, esse resultado fala sobre emparelhamento em gráfico bipartido. Ele é um resultado fundamental, certo? Ele é um dos principais resultados clássicos, vamos dizer assim, da atividade dos gráficos. É desejável que todo mundo conheça duas provas do terreno de Hall. Pelo menos a ideia, né? Óbvio que nem sempre é tão fácil... É... Escrever tudo... É... Saber todos os detalhes. A gente vai apresentar duas aqui. Certo? Então, vamos apresentar duas. E uma terceira vai cair na lista, que eu vou pedir para vocês. Na lista. Tá bom? A primeira vai ser usando contradição. Mais caminhos alternantes, que a gente viu na aula passada. Lembrando que caminhos alternantes são caminhos em que... Os gráficos... É um caminho formado por arestas no emparelhamento e arestas fora do emparelhamento. Tá? Então... E a condição necessária, ela é fácil, né? Como a gente observou, se tem um emparelhamento, se você observar, se você tem um emparelhamento... Então, certamente, qualquer conjunto que você pega esses caras aqui... Tem que ter uma... A1 saindo. Então... A condição necessária é fácil, né? Certamente, ele pode ter um... Ele tem que ter uma 1 saindo... Mas, obviamente, que ele pode ter mais. Então... Por isso que é maior ou igual. É assim. Fiz o desenho errado. Certo? Beleza. Então, vamos para a primeira prova. A gente vai provar a volta, né? Então, para provar a volta... A gente, a gente, a gente, a gente, a gente supõe que isso aqui vale, né? A gente tá supondo que a volta... E a gente quer mostrar que existe um emparelhamento que cobre. Então, o que a gente vai fazer é... A gente vai provar por contradição que... A... 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 A condição vale, mas não cobre todo o X. Não existe um... Um emparelhamento que cobre todo o X. Tá? Então... Se não existe um cara que cobre todo o X, então eu tenho que ter um 1... Descoberto. Certo? Daí eu vou definir dois conjuntos. S e T. Onde S vai ser o seguinte. Aqui vai estar meu 1. Aqui vai estar... Então, vai ser todo o caminho... Todos os vés que tem, então... Tem um caminho alternante. A partir de U. Então, certamente... Isso aqui... Isso aqui... Então, o U não está, então tem que estar assim. Tá? Então, esse cara aqui é o S. Tem um caminho alternante... Alternante... A partir de U. E esse... E aqui embaixo eu vou ter o T. Exatamente o que não envolve o S. São os... São os casos que estão... Então, aqui inicialmente era o X e aqui era o Y, né? Então, o meu T são os caras... Eu olho todos os caminhos alternantes que estão em U. E aí eu vou observar aqui... Os casos que... Desses caminhos alternantes que estavam em X vai ser esse conjunto S. Então, os casos que estavam em Y vai ser o conjunto T. Tá bom? Então, o que a gente quer mostrar é que esses dois fatos, né? Que o conjunto das vizinhanças do S está contido em T. Isso aqui implica que N é S é menor ou igual a T. Certamente, né? E aí a gente vai mostrar esse segundo fato aqui. E juntando esses dois a gente vai ter que não funciona a nossa hipótese inicial de valer, né? A vizinhança ser maior ou igual a do que S. Tá, então como é que a gente faz aqui? A primeira observação é a seguinte. Então, a gente tem aqui o nosso conjunto cada 5. E aí eu vou ter um Y bem aqui. Esse aqui é meu S. Esse aqui é meu X. E aí eu vou ter um Y. Pelo menos um vértice aqui. Tal que... Esse cara aqui existe. Tá bom? E como é que eu posso fazer isso? Você sabe que esse conjunto S também vai fazer, né? Opa! Esse S aqui tá... Então eu tenho isso aqui. Beleza! Então, se existe... Esse S aqui, então certamente existe um caminho alternante que vai de X até ele. Certo? Aqui eu coloquei U mais é X, tá? Aqui é X. Aqui é X. Tá, então imagina que eu tenho um P, né? Esse caminho alternante que vai de X até S. Ah, eu tô bagunçando aqui pro lado só. É U mesmo. Eu tô bagunçando aqui pro lado só. Então, aqui é o caminho alternante de U pra S. Tá certo. Tá? Então, seja esse um P que sai de U e chega em S caminhão alternante. Observa que esse cara ele tem duas situações que podem acontecer. Ele pode passar por Y ou não. Certo? Então... O primeiro caso aqui é que se o P então eu vou tá assim, né? Eu tenho um U eu tenho um S eu tenho um Y1 e tem esse caminho. Então aqui é S aqui é N e S Tá? Então eu vou ter um caminho alternante que vem de U pra S. Esse aqui é no P Observe o seguinte se ele faz parte se o Y faz parte desse caminho então por definição ele tá em T porque ele vai ser um cara que faz parte do caminho alternante e que faz parte do conjunto Y pela definição aqui. Se ele não tá em P ou seja, se o caminho é mais ou menos dessa forma assim acontece o que? Acontece que eu posso inserir essa aresta no meu caminho P Tá? Se eu posso inserir essa aresta então esse cara aqui junto com essa aresta aqui ele vai se formar um caminho alternante tá bom? E aí por definição novamente esse cara fechou então o fato 1 já era o fato 2 ele não é muito difícil de ver eu vou fazer assim aqui é U e e aí todo o caminho de U ele vai bater aqui e bater aqui né bater aqui bater aqui então você sabe que existe essa correspondência entre esse cara e esse cara esse cara e esse cara e assim vai né pra todo mundo então isso me mostra que pra cada conjunto desse aqui embaixo no T eu vou ter cada elemento no T eu vou ter um correspondente em cima e o U vai ficar sobrando tá então se o U vai ficar sobrando então acaba que isso aqui funciona tá bom e aí a gente tem o fato 1 mais fato 2 é uma contradição é beleza agora a gente vai mostrar então isso acaba a prova né porque acaba a nossa primeira prova ótimo então essa é uma prova por contradição que usa só essa ideia de caminhos alternantes tá bom ah e tem um detalhe pra essas afirmações fazerem sentido não existe um caminho aumentador tá a partir de U porque senão você teria um emparelhamento cobre né certamente então dentro dessas afirmações aqui esqueci de comentar isso tá bom é isso que faz por exemplo não ter um cara essa correlação aqui entre vermelho vermelho azul e azul não faz por exemplo se não tivesse esse cara aqui então isso aqui seria um caminho aumentador e aí não valeria né que eu poderia fazer um novo emparelhamento que funcionaria e aí não tem graça tá bom esse detalhe é importante bom agora a gente vai mostrar outra prova que ela vai mostrar a indução em x lembrando que essa nomenclatura que a gente faz aqui é é o bipartilho x y certo bom então a base é trivial certamente ela é trivial porque se só tiver um vértice em x certamente se isso aqui acontece então eu tenho uma deixa de sair e aí eu cobri o x né tá bom bom observa o seguinte que a gente vai mostrar agora a nossa hipótese de redução nosso passo de redução desculpa a hipótese de redução é que para qualquer emparelhamento menor para qualquer se eu tenho um x eu quero mostrar para x qualquer x linha próprio significa que se vale se isso aqui vale então eu posso usar a hipótese de redução tá então o que a gente vai fazer a gente vai mostrar exatamente esses dois casos esses dois casos se você observar eles são os um dos dois possíveis casos né vai ser ns é maior ou igual a s né a cardinalidade desses conjuntos então pra ficar claro que isso funciona esse cara pode ser igual ou maior se ele é igual certamente está no caso dois se ele é maior quer dizer que ele é maior ou igual que s mais um tá bom então o o o primeiro caso o primeiro caso é bastante direto se a gente fizer por exemplo a gente pega x aqui y aqui e a gente pega essa aresta x y o que é que eu estou querendo fazer eu vou pegar vou gerar um grafo g' exatamente retirando essa aresta tá se eu retirar essa aresta e continuar satisfazendo essa história aqui então vai valer né porque eu vou ter um conjunto menor esse s aqui eu vou ter arrancado esse esse maluco aqui então eu vou ter um emparelhamento e aí eu vou só complementar ele aqui tá bom então aqui eu arranco esse esse conjunto essa aresta os vértices também né esse novo eu vou usar hipótese tá então se ele vale observe o seguinte agora eu pego todo o conjunto s que não está que não envolve o x então a primeira observação é que isso aqui vem daqui certo eu só passei mais um para um lado para o outro mas essa outra observação aqui é que é a mais importante que é exatamente você ver o seguinte quando você arranca isso o que é que acontece com a vizinhança com as vizinhanças né o que acontece é que bom estava aqui o gato bateu na cama foi mal pessoal vamos voltar aqui então como eu estava falando então o que acontece é exatamente você arranca esses caras você quer mostrar essa situação aqui observe que você é realmente satisfeito né porque quando você arranca o y e o x você está só diminuindo a quantidade da vizinhança né se você imagina por exemplo esse esse s aqui porque você tem que pegar uma s que não envolve o x você olhar para a vizinhança dele tá você vai continuar valendo você vai ter que a vizinhança dele em g e g linha você difere de pelo menos um tá lembrando que esse cara aqui não tá tá bom beleza porque só para relembrar porque se você arranca aqui você poderia ter caras se ligando aqui né que ao arrancar você tirou pelo menos um beleza então com isso você consegue mostrar que isso é maior igual do que isso então está querendo dizer que a hipótese continua valendo para esse cara aqui então para a hipótese do são você vai ter esse emparelhamento que eu vou fazer aqui verde limão você vai ter esse emparelhamento e aí para você ter emparelhamento que cobre todo mundo você só coloca essa aresta novamente perfeito aí vamos para o caso 2 caso 2 ele é um pouquinho mais delicado então você vai ter aqui seu xy tá e o que você vai definir é o seguinte você vai ter um x linha você vai ter um y linha tal que esse y vai ser exatamente a vizinha de x linha e y é igual a x linha tá você pode fazer isso porque senão você vai pegar um cara que cai no caso anterior né você poderia fazer assim tá então você pode supor isso e aí o que a grande sacada é beleza agora a gente vai olhar pra exatamente o cara gerado por essa construção aqui ó os caras que estão aqui dentro tá e quando você faz isso o que que acontece você sabe que não muda né continua valendo e aí a contradição se você quiser é simples você supõe que não vale então isso não vale pra esse quando você adicionar aqui não é x x1 xx1 x1 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 x2 então tinha alguns tipos antes era A na aula que eu tinha escrito bom, mas então aqui vai ter x, x, x para todo mundo então o que acontece para mostrar que isso aqui vale, basta você mostrar que se não vale isso aqui, quando você arranca essa parte aqui você sabe que está bem controlada por isso aqui então não deveria valer no grafo todo tá bom então o que acontece, você sabe então que aqui vai continuar valendo a situação então a contradição aqui é bem simples e eles são disjuntos o meu y linha é definido como a vizinhança do meu x linha então o que acontece você continua mostrando que ainda vale aqui, então isso vai te dar o que vai te dar um emparelhamento nesse pedaço aqui, só que desse lado aqui você consegue mostrar esse aqui também você consegue usar a introdução, você vai ter outro emparelhamento aqui então unindo esses dois emparelhamento você tem exatamente o emparelhamento que cobre todo mundo do x certo? então essa é a nossa provinha simples né então basicamente essa é a nossa brincadeira beleza espero que tenha ficado claro qualquer coisa você tira dúvida comigo depois ótimo aí tem um corolário que o pessoal chama de teorema de hall defective que é tipo meio que defeituoso então que é o seguinte se você tem que a condição vale para todo s vale isso então seu também é esse cara e como é que você faz isso? basta você pegar o seu x aqui o seu y aqui vou adicionar um y aqui o k vértices vou ligar todo mundo aqui tá? todo mundo aqui certo? ou seja todo o vértice daqui eu ligo no y então por isso essa é a minha condição aqui o k vai desaparecer né que é eu vou ter todo mundo pra cá e aí eu uso o teorema de hall normal e como é que eu provo isso? ou como é que eu finalizo que eu tenho um emparelhamento também x menos k basta eu pegar o esse meu emparelhamento m e fazer a interseção com o o meu minhas arestas do gráfico original por que? porque eu sei que cada arestas dessa vai ser removida exatamente uma vez aqui por que não duas? porque eu não posso ter coisas assim né então o meu emparelhamento vai sobrar essa mesma quantidade então essa é a ideia da prova tá bom? então essa é a como é que prova utilizar um teorema de hall por isso que a gente vê pelo lado tem um outro outro exercício aqui que é esse eu vou deixar como exercício que é o seguinte seja um k de partido k regular um grafo de partido k regular um k maior ou igual a 1 então ele tem um emparelhamento perfeito 2 a 2 agora se esse k é maior ou igual a 2 eu tenho um k emparelhamento perfeito 2 a 2 de juntos o que é que significa um emparelhamento 2 a 2 de juntos que eles não compartilham arestas tá então você pode observar que se você for provar a dica aqui é indução em k e esse cara aqui serve como a base né você pode usar esse resultado de cima para poder conseguir o de baixo tá bom? bom aí agora eu vou falar de dois assuntos que tem a ver com emparelhamento mas não são diretamente emparelhamento que é o que a gente chama de fator e cobertura tá o k fator observa que agora tem um k aqui é um subgrafo gerador k regular a primeira observação o que é que é um subgrafo gerador é que tem todos os mesmos o mesmo conjunto de vértices né então se ele é 1 isso aqui certamente é emparelhamento né porque o emparelhamento perfeito ainda mais né porque eu vou ter a única configuração que eu posso ter para um subgrafo regular gerador é exatamente essa qualquer outra coisa que eu fizer aqui quebra a propriedade de ser regular o mesmo vale para quando ele tem o k igual a 2 vai ser vão ser ciclos né vão ser caras assim né bom então vão ser ciclos e porque são grafos 2 regular tá bom tem um teorema de peterson que é bem legal que é bem legal a prova dele eu vou dar a ideia aqui que é a seguinte imagine que g é um graf nossa tem uma moça aqui ai carai bom então imagina que g é um graf 2k regular conexo e então o conjunto de ls dele vai ser particionado aqui esse k separado de 2 então é em k dois fatores de juntos ou da composição em k dois fatores bom então essa é o teorema de peterson é um teorema bastante famoso é um teorema bastante antigo se você para pensar em teres graças é um dos resultados mais antigos 1891 tá bom então o eu vou dar só a ideia da prova baseada em um exemplo mas acho que deve dar para entender direitinho e o que eu vou pedir é para vocês tentarem provar formalmente direitinho bom então observa o seguinte ele é um 2k regular e diz o que? e conexo isso aqui é um cara euleriano certo? e a segunda observação é que esse esse aqui é o nosso exemplo que a gente vai usar esse aqui ele está k igual a 2 certo? porque se eu observar todo mundo sai 4 então como aqui é 2k então aqui o k igual a 2 beleza então a melhor observação é existe um circuito euleriano tá aqui tá aqui uma possibilidade que é a para c a para c c para e e para d d para c c para d d para d d para a a para e e e e assim 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 d para a a para b d para e e para a então a gente tem essa orientação baseada no circuito toreriano aí você vai fazer o que ele chama de split ou seja você vai pegar cada cara desse vou ter aqui o meu a e vai passar a ser dois versos vou chamar de a menos e a mais e as arestas que entravam nesse a vão ficar os arcos né entrando a menos e os caras que saiam dele vai ficar saindo de a mais tá isso aqui é só uma estratégia e aí você observa que você gera esse cara aqui baseado nessa ordenação aqui né dos arcos tá bom aqui os desenhozinhos já tá então aí agora você gera um gráfico de partido que você vai pegar as arestas uma mais e uma menos e você vai gerar vai tirar a orientação dela ou seja os caras daqui pra cá daqui pra cá essas setas aqui você meio que transforma em caras não orientados tá então fazendo isso você vai ter um gráfico de partido e observa o grau de cada um deles é dois é exatamente dois ou seja K tá então eu quebrei em caras K regular daí eu vou usar esse corolário aqui né esse corolário aqui que se eu tenho K se eu tenho um bipartido K regular com K igual a dois eu tenho K emparelhamento perfeito dois a dois de juntos então nesse nosso caso aqui eu fiz esse emparelhamento perfeito aqui esse esses dois emparelhamentos perfeitos porque aqui meu K igual a dois e aí o vermelho e azul e depois o que eu faço é identificar eles eu vou voltar novamente agora vou juntar esses caras aqui lá com a vou colapsar vou colar esses vértices de volta quando eu colo eles de volta dessa forma assim eu vou ter eu vou manter as cores dois e aí eu vou ter exatamente essa cor essa esses dois esses esses o que ele emparelhamento aqui vai virar um dois fatores né porque se você parar para observar quando eu juntar esse cada cara desse aqui ele vai ser um K regular então vai ter K emparelhamentos e quando eu junto ele vai ter dois K fator por que porque esse verde junta com esse verde então se você parar para observar aqui esses esses dois caras viraram esse e esse então isso aqui é a ideia da prova então essa essa é a construção algoritmo da prova você só tem que mostrar que vale né e a parte mais complicada que vamos dizer assim é a é fazer esse emparelhamento aqui você pode usar o exercício que a gente apresentou beleza então isso foi o que a gente falou de fator então fator é um a gente não vai aprofundar muito mas ele é uma coisa bastante útil um grafo bastante pesquisado e uma ferramenta esses resultados básicos são bastante legais para você fazer pesquisa e saber disso bom beleza então vamos para outra nossa outra nosso nosso outro conceito que está relacionado com emparelhamento que é o que a gente chama de cobertura por vértices tá então a cobertura por vértices é um conjunto de vértices subconjunto de vértices que ele tem que toda a aresta de G tem pelo menos um dos vértices em K ou seja se eu pego a gente chama de cobertura por vértices das arestas de G rado sei lá se eu pego esse cara esse cara esse cara não é uma cobertura por quê? Porque essa festa não tá em ninguém nem ars nem ars tá mas por exemplo pego agora esse cara então ainda se não é uma cobertura porque esse não está esse não está Esse não tá, 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 esse não tá. Então, você vai observando que você tem que ir aumentando ele, né? Obviamente, que se eu pego... Vou pegar esse dois aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui... Esse daqui, vai faltar essa aresta, então posso pegar esse. Esse aqui, coberto, coberto, vai faltar essa aresta, então posso pegar esse. Vai faltar essa aresta, então posso pegar esse. Eu acho que agora foi todo mundo, né? Então, essa aqui é uma cobertura por verso. Então, a primeira observação é que a cobertura mais sem graça é a cobertura que você pega em todos os versos. Aí, realmente, você vai ter todas as tocando em algum desses... Desse conjunto K. Mas aí, não tem graça, né? Tá? E outra coisa que é interessante é porque que eu disse que tá relacionado, né? Porque pra toda cobertura, ela é maior ou igual que a quantidade de emparelhamento. Por quê, né? O que é que é o emparelhamento? Já lembrando aqui, o nosso emparelhamento, ele vai exatamente cobrir, ele vai escolher arestas. Onde a gente não pode escolher arestas vizinhas. O que foi? Foi. Então, como é que você disse que a cobertura é... Perdão. Basta você pegar... Opa! Aqui, ó. Aqui tá errado. Aqui tá errado. Tá. A pessoa vai pegar aqui. Você vai pegar... Você vai pegar aqui. 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 Beleza? Tá. Tá feito, né? Por que que vai ser maior ou igual? Porque todo emparelhamento te dá uma parte de uma cobertura. Vai ser exatamente você pegando... É... Um extremo de cada aresta desse emparelhamento. E você sabe que como... As arestas... De emparelhamento... Não são incidentes uma a outra. Então você vai atrasar pelo menos... De uma... Um dos extremos de para cada uma dessas arestas. Tá bom? E aqui... Claramente você já vê que não funciona, né? Porque por exemplo, essa aresta não tá coberta. 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 Tá bom? Então... Então você vai ter que ter pelo menos esse tamanho. Bom? Ótimo. Então... Um problema de cobertura... É... Dado um gráfico encontrar a cobertura mínima. Dado que se colocar todo mundo... O ideal... É saber qual é a menor quantidade de vértices que eu consigo. E... Você pode... Ah... Mas... Sei lá... Uma aplicação disso... Sei lá... Você tem um mapa lá dos corredores... De algum... De alguma empresa... E você quer monitorar... Você quer colocar nos cantos... É... Que vão ser os vértices, né? Câmeras... E saber qual é que você cobre todos os... 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 Os corredores, né? Isso é uma aplicação assim... Bastante trivial... Que se imaginar... Tá... Então... O problema da cobertura... É encontrar a cobertura mínima... Como a gente comentou... Só que ele é um problema... NP difícil... Tá? Pra graças... Gerais... Pra ver partidas não vai ser... E... O emparelhamento máximo... Seria o equivalente... Ao... A... No caso do emparelhamento... Né? Porque o emparelhamento trivial... É um emparelhamento que não tem ninguém... Ou só tem uma aresta... E você quer aumentar... Até quando... Até onde você vai... Então... Existe... Uma relação... E o emparelhamento máximo... Ele é um problema P... Tá? Ou seja... Tem... Algumas escolhas nomeais pra ele... Tá bom? Tá... Então... Aí vem o teorema de Koenig... Que é o nosso último teorema de hoje... Que é o teorema de Koenig... Que é um resultado bastante interessante... Que ele... Linka... Esses dois... Cobertura mínima... E o emparelhamento máximo... Só que aí... É óbvio... Como esse aqui é um... Problema NP difícil... E esse aqui é um problema P... Tem que ter alguma classe especial de graf... Que é... Grafipartido... Tá bom? Então... O que ele está fazendo... É dizer o seguinte... Em grafipartido... A cobertura mínima... É igual... A emparelhamento máximo... Tá bom? É exatamente igual... E isso... Só serve pra... Grafipartido... E fica... Um exercício... Vocês acharem... Um contra-exemplo... Para grafipartido... Onde a cobertura mínima... É diferente... Do emparelhamento máximo... Ou seja... A cobertura mínima... É maior... Estritamente maior... Do que o emparelhamento máximo... Tá? Bom... Então... Vamos lá... Provar o teorema de Koenig... Né? Esse teorema de Koenig... Aqui... Beleza... Então... Para a gente provar ele... A gente vai primeiro... Supor... Que M... É o emparelhamento máximo... E a partir... De aí... A partir dele... A gente vai... É... Achar uma cobertura... Que vai ter a mesma cardinalidade... E como a gente sabe... A cobertura... A cardinalidade da cobertura... É maior... É igual... Que o emparelhamento... Beleza... Então... Para isso... A gente vai fazer o seguinte... Aqui... É o meu... As minhas duas partes... Aqui é X... Aqui é Y... Tá? E aí... Eu vou... Definir U... U... Vai ser uma cobertura... Que eu vou pegar... Basicamente... Pegando alguns lados... Eu vou para cada... Verso do emparelhamento... Eu vou escolher qual lado... E aí... É... Nesse... Exemplo aqui... Eu vou... Dizer... Que eu vou pegar o cara... Do lado Y... Se... Algum... Caminho... Alternante... Termine Y... Tá? Ou seja... Esse cara aqui... Certamente é... Porque esse aqui... É um cara não coberto... O emparelhamento aqui... Tá nesses caras preto mais... Escuro... Então... Esse cara... Pra... Desse... Desse cara... Pra cá... É um caminhão alternante... Tá bom? Então... Certamente... Y... Vai estar... E... Eu vou... Escolher do outro lado... Se... Por exemplo... Esse cara aqui... Não fosse... Parte de um caminhão alternante... Mas... Como a gente já sabe... Esse cara aqui... Vai ser parte desse caminhão alternante aqui... Tá? Então... Esse cara... Eu não posso... Escolher ele... Tá... Esse... Esses aqui... Se você observar... Esse aqui não é um caminhão alternante... Né? Observe que o caminhão alternante... Começa... Desse lado aqui... Né? Eu tô... Supondo que comece desse lado aqui... Então... Por exemplo... Esse cara aqui... Não poderia ser um caminhão alternante... Porque... Ó... Esse cara aqui... Esse cara aqui... São dois caras que não estão... No emparelhamento... A mesma coisa vale... Se eu fizer... Ah... Poderia vir um outro caminhão... Sei lá... Assim... Poderia... Mas aí... Esse cara tá ali do lado... É de algum... Caminhão alternante... Tá bom? Beleza... Então... Tem algumas observações... A partir daí... Se U e V... Tá em M... Então... Certamente... O que é que eu tenho que analisar agora? Eu tenho que analisar... Se toda a aresta tá coberta... Tá bom? E pra me analisar... Se toda a aresta tá coberta... Eu vou... Beleza... Então eu vou pegar uma aresta UV... Nessa aresta aqui... E aí... Se ela estiver no emparelhamento... Então... Por essa definição aqui... Eu já sei que ela tá dentro da cobertura... E... Eu sei também... Então... Por causa disso... Eu sei que U... É maior ou igual que M... Tá bom? Entendeu? Que U... Essa é a nossa cobertura que tá fazendo... M é emparelhamento máximo... Então... Como eu disse... Nosso objetivo é mostrar aqui... Qualquer aresta XY... Ou X... Ou Y... Então... Eu já sei que... Se ela tá no emparelhamento... Não tem o que fazer... Então... Agora eu vou ter que olhar... As que não estão... Em emparelhamento... Então... Se... Então... Eu quero analisar... Se X tá no emparelhamento... Não tem o que ser feito... Já tá lá dentro... Né? Dessa definição aqui... Se... É... Esse cara aqui... Se a aresta não tá no emparelhamento... Aí... Eu tenho que analisar o seguinte... Eu vou ter... X e Y... Que ela não vai tá no emparelhamento... Mas... Certamente... Ou X ou Y... Tem que tá coberto... Porque se não tiver coberto... Um dos dois... Então... Eu coloco esse cara no emparelhamento... E meu emparelhamento M... Não era máximo... Tá? Então... Eu tenho que cair... Em uma dessas duas... Condições... Como eu disse... É... Se X e Y... Pertence a M... Então... Por definição... Vai tá... É... Se... X... Pertence a M... Ou Y... Pertence a M... Ou eu vou ter essa... Ou vou ter... Essa configuração... Ou... Eu vou ter... Essa outra configuração aqui... Que... Seria... X... E aqui seria... O coberto... Certo? Então... Esse aqui... É o caso... Que X é coberto... E esse aqui... É o caso... Que Y é coberto... Só que esse caso aqui... Não tem graça... Porque se ele é coberto... O Y é coberto... E o X... Não... Tá no emparelhamento... Acabou, né? Esse cara aqui... Isso aqui... Define um caminhão alternante... Que é de um cara... Que não está no emparelhamento... Para um cara... Que está no emparelhamento... Então... Isso aqui... X... É um caminhão alternante... E por definição... Y... Vai estar... Dentro de U... Beleza? Era essa definição do nosso... Então... É o que eu falei... O outro caso... Que é... Esse caso aqui... Ele é um pouquinho mais... Delicado... Mas... O fato é o seguinte... Se o X... Ele é coberto... Ele não é coberto... É como eu sei... Que o XY... Não está no emparelhamento... Por essa... Questão aqui... Que se não... Já teria acabado a prova... Eu sei que ele vem... Do emparelhamento... Para um outro cara... Que eu vou chamar de Y... Então... Existe então... Um caminhão alternante... Que termina em Y... Certamente... Isso vai ter que existir... Certo? Ele pode vir... Por uma coisa... Completamente esquisita... Assim... Sei lá... Ou... Ele pode passar pelo Y... Mas certamente... Ele tem que terminar aqui... Se ele... Se ele passa por Y... Então eu tenho dois casos... Se o... Esse meu Y... Ele pode estar nesse caminhão... Ou ele pode não estar no caminhão... Se ele... Se ele estiver no caminhão... O que que acontece? Eu sei que o Y... Vai estar... Então... Se eu pegar o caminhão... PY... Né... O... Vamos dizer que é o... P... Cortado... Até esse Y... Esse caminhão aqui... Esse cara... Vai estar no caminhão alternante... Porque P era alternante... Então... Se eu pego... Só um pedaço dele... Tem que ser alternante também... Então... Esse cara é alternante... Ele está no caminhão alternante... Então... Y... Pertence... A U... Certo? Acabou... O outro caso... É se ele não está no caminhão alternante... Então... Certamente... A... A minha... O meu caminhão... Sei lá... Vem por aqui assim... Que seja... Mas... Eu sei que se eu adicionar... Essa aresta... E essa... Certo? Se eu adicionar... Essa aresta... E essa... Então... Meu... Isso também estaria... Também estaria no caminhão alternante... Então... A grande sacada... É você construir um caminhão... Você mostrar que existe um caminhão PY... Que termina em Y... Aqui... E que ele é um caminhão alternante... Se ele é um caminhão alternante... Então... Então... Com isso... A gente termina a prova... Porque... A gente fez todos os casos possíveis... Beleza? Então... Por hoje era só... Assim... Só... Até esse diagrama de Koenig... Tem um exercício... Que eu sugiro fortemente que vocês façam... Que é... Provar... O teorema... De... Hall... Usando... Koenig... Tá bom? Então... Essa é a minha sugestão de exercício... E... Faça o exercício do livro... Tem vários... Interessantes... Tá bom? O nosso ninja... É aí... É da força... E o próximo vídeo... A gente começa a falar de problemas extremais... Onde problemas extremais... Estão relacionados a essa pergunta aqui... Que eu coloquei aqui... Que é um... As vezes o pessoal não entende... Extremos... Está procurando extremos... Então... Extremos no seguinte sentido... Se eu tenho um caminho... Se eu olhar todos os grafos... Com N vértices... Que não tem triângulo... Então... Qual é o desses caras... Que tem a maior quantidade de arestas? Ou seja... Qual é a maior quantidade de arestas... Que eu sei que eu consigo achar um grafo... Isso é em triângulos... Então... Que isso vai adicionar mais uma arestas... Todos os grafos tem triângulos... Qual é a quantidade de arestas... E quantas adversas... Esse é um problema... Que a gente chama de problemas extremais... Tá bom? Então... Por hoje... Foi só isso... Valeu galera... E... Já esquece... Na transiçãozinha... Então... Tchau!